Pessoas de fora, pessoas, digamos, de outros países, não devem achar o Brasil como favorito. Mas nós, brasileiros, temos que achar isso, porque realmente a gente sabe da nossa qualidade. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que quanto mais equilíbrio eu tiver dentro de campo, mais oportunidades eu vou ter para jogar, mais oportunidades eu vou ter para atuar.